O governo federal lançou este ano o Desenrola Brasil para ajudar milhões de brasileiros a renegociarem as dívidas e limparem o nome. O resultado foi tão positivo que o programa vai ser prorrogado até março de 2024. Uma oportunidade para quem deseja colocar as contas em dia. E esse foi o tema da entrevista que eu gravei hoje com a subsecretária de reformas estruturais do Ministério da Fazenda, Ana Maria Neto. Confira a seguir. Ana Maria Neto, subsecretária de reformas estruturais do Ministério da Fazenda. Muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite para poder falar com vocês sobre o Desenrola. E a gente pode começar essa nossa conversa com um balanço, se possível, desses resultados que o programa alcançou. Estamos fechando o ano com mais de 30 bilhões de reais em dívidas renegociadas. Eu queria saber da senhora se esses valores atendem ao que o governo havia projetado e o que é que prevaleceu em termos de tipos de dívidas mais renegociadas. Bom, o Desenrola, do nosso ponto de vista, ele é um cesso absoluto. A gente conseguiu aí na etapa de leilão, descontos médios de 83%, é um valor muito expressivo. E as pessoas que acessam a plataforma do programa desenrola.gov.br conseguem encontrar descontos de 99% para pagamento da dívida. As pessoas que estão optando atualmente por fazer o pagamento das suas dívidas à vista, elas já têm ali descontos de cerca de 90%. E quem está fazendo o parcelamento da dívida tem descontos médios aí de 85%. Então, o programa, desse ponto de vista, ele é um grande sucesso. A gente já atingiu agora 32 bilhões e meio de volume de dívidas renegociadas, beneficiando mais de 11 milhões e meio de pessoas. Então, o programa, a gente considera que ele é um sucesso muito grande. Ele foi prorrogado até março, até 31 de março, para que a gente possa ter aí um volume ainda maior de pessoas alcançadas pelo programa. É importante que as pessoas entrem na plataforma, que elas saibam visualizar, que elas possam visualizar as suas dívidas. Vejam lá a opção, se elas fazem o pagamento à vista, se elas entendem que é o momento de parcelar, o quanto que vai caber no seu bolso. O desenrola, ele tem um efeito muito importante, que é de que, a partir do momento que você opta por fazer a renegociação no programa, a sua dívida, ela passa a crescer dentro das regras do programa, com taxas de 1,99% ao mês. Você pode fazer o parcelamento em até 60 meses, não precisa de dar entrada, pode fazer o parcelamento só daqui a 60 dias. Então, a partir do momento que você opta por fazer o pagamento lá na plataforma do desenrola, essas vantagens, elas já são todas automaticamente aplicadas. A dívida que era grande vira uma dívida administrável e ela cresce de forma previsível e administrada. Então, isso é muito importante para que o devedor saiba que ele precisa ir lá na plataforma, ele pode ir lá, ver o que tem de oportunidade para ele. Então, é um movimento importante que até 31 de março, ele acesse e ele tente ver quais são as condições de pagamento para fazer aquilo caber no seu bolso. Está apertado, divide em mais meses, tenta ver se é possível ali com um amigo conseguir algum valor para fazer o pagamento da primeira prestação, mas não deixar de aproveitar essa oportunidade, porque esse desconto, resultado do programa desenrola, é um desconto que só vai ser encontrado ali. Os credores, eles estão sempre abertos a renegociar, mas com esse desconto e essas facilidades de parcelamento, taxa de juros nesse patamar, é só no desenrola que vai encontrar. Basicamente, a ideia do governo foi colocar o credor e o devedor para conversar numa plataforma. Quer dizer, a decisão de dar o desconto de mais de 80%, por exemplo, é do credor, de ofertar esse desconto, é isso? O que a gente viu foi um enorme engajamento dos credores, quase todos os credores que podiam aderiram ao desenrola e a etapa do desconto, como eu já falei, foi muito mais surpreendente do que a gente podia imaginar. Os descontos ficaram, descontos realmente muito altos, de média 86%. Então, o programa foi todo facultativo, mas para o credor que aderiu, ele agora tem a possibilidade de receber o pagamento de uma dívida que ele já considerava completamente perdida. O devedor que negocia no desenrola consegue evitar as restrições, consegue superar a restrição ao seu nome, volta a tomar crédito e com isso ele pode recuperar a sua dignidade. O credor, por sua vez, ele consegue botar um dinheiro no caixa, retomar os seus investimentos, voltar a contratar, a gerar emprego. Então, o desenrola tem essa cadeia de efeitos positivos. Esse momento de final de ano é um momento em que muitas pessoas estão reorganizando o seu planejamento financeiro e o desenrola vem nesse contexto, não só de auxiliar, pagar aquelas dívidas que estão inadimplentes, mas também fazer a pessoa se replanejar com essas parcelas da dívida que está sendo renegociada no desenrola, mas também com o curso de educação financeira que o desenrola oferece lá dentro da sua plataforma. Então, o governo tem uma grande vontade de que as pessoas não deixem essa oportunidade passar pela sua porta. Então, é importante a gente ter uma chance de alcançar pelo menos mais 20 milhões de pessoas que podem estar tendo, sim, algum tipo de dificuldade, talvez a dificuldade de saber onde o desenrola está, por isso é muito importante enfatizar que é desenrola.gov.br. Aí ele vai lá e vai conhecer todas as ferramentas que ele precisa para acessar a plataforma e visualizar sua dívida. A gente também tem... Desculpe, então, pelo menos para quem não está muito por dentro desse programa, acho que vale a pena a gente exemplificar que tipo de dívidas se encaixam nessa negociação, o que foi mais comum, o que prevaleceu até aqui. Claro, todas as dívidas privadas podem ser renegociadas no programa Desenrola. Então, o que o devedor vai encontrar lá na plataforma? A dívida com a instituição de ensino, que foi a busca prioritária dos devedores, a busca para pagamento dos serviços financeiros, então, cartão de crédito, empréstimo, consignado, pagar a conta de água, de telefone, de luz, contas do varejo em atraso, tudo isso está lá no desenrola. Então, é importante que os devedores tenham uma dívida, quero saber se ela está no programa. O jeito de saber se ela está no programa é acessar desenrola.gov.br, vai ter lá uma área para que seja cadastrado o login e a senha, ele vai entrar num único ambiente, ele vai conseguir ver todas as dívidas que estão no programa, vai poder optar se ele quer parcelar, se ele quer pagar à vista, se ele optar por fazer um financiamento, ele pode somar várias dívidas diferentes e fazer um único novo financiamento, e esse financiamento, mais uma vez, primeira prestação só daqui a 60 dias. Então, o caminho até chegar na plataforma é fácil e uma vez que você está lá, é fácil também. Precisa conhecer, precisa programar, tem lá a possibilidade de fazer a simulação de pagamento, então, faz a simulação, vê como é que fica, volta, reflete, vê se cabe no bolso e a oportunidade vai estar lá até 31 de março para muitas pessoas, a gente espera que muitas pessoas ainda acessem. A gente teve até o momento 27 milhões de acessos ao site do Desenrola e 17 milhões logaram lá na área que possibilita a visualização das oportunidades. Então, a gente tem adotado medidas aí na última semana e mais algumas vão surgir agora no início do ano para a gente conseguir facilitar esse ingresso na plataforma, na área em que são visualizadas as dívidas e a possibilidade também de contratar com mais facilidade o parcelamento para pagar a dívida do Desenrola, que é algo que a gente está trabalhando, já que algumas dificuldades foram reportadas pelas pessoas na hora de fazer a assinatura do contrato com a ferramenta digital. Tudo está sendo feito para que as pessoas conheçam as suas oportunidades, aproveitem essa chance que é única, então, a gente está tentando facilitar o acesso à plataforma e manter essas boas condições que as pessoas vão encontrar no programa para renegociar as suas dívidas. Está muito bem. Ana Maria Neto, subsecretária de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda, muito obrigado pela entrevista, um ótimo ano novo para a senhora. Muito obrigada a vocês, um ótimo ano para todos nós, sem dívidas, desenrolados. Sem dívidas.